Alô, Miranda Batista, grande compositor, um forte abraço do cantor Adriano Batista. Aquele batom vermelho e o perfume bom que você deixou, marcando o nosso amor, não, não, acabou. Volte e vem, me dá prazer, o nosso carro lembra você. Como vou lhe esquecer se os dias lembra você? E se tudo tem o seu cheiro e os dias já não tem mais fim, eu quero você pra mim, não acabou. Volte com seu batom, seu perfume, que cheiro bom. Volte com seu batom, seu perfume, que cheiro bom. Volte e vem, me dá prazer, o nosso carro lembra você. Como vou lhe esquecer se os dias lembra você? E se tudo tem o seu cheiro e os dias já não tem mais fim, eu quero você pra mim, não acabou. Volte com seu batom, seu perfume, que cheiro bom. Volte com seu batom, seu perfume, que cheiro bom. Aquele batom, seu perfume, que cheiro bom. Aquele batom vermelho lembra seu cheiro. Volte amor, volte amor, volte amor. 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 Obrigado.